Oi, tudo bem? Aqui é Gabriel Zanatta, na entrada do Central Park, Estados Unidos, Nova York. Aqui é o monumento para Daniel Webster. Liberte and Union, Now and Forever, One One. Na verdade é liberdade e união, agora e para sempre, sempre juntas. Daniel Webster. Ali vemos um big horse, um cavalo. E olha só aqui, olha só aqui. Beleza, estamos no outono e olha como fica lindo o Central Park. Aqui no coração de Nova York. Uma coisa que temos em todas as esquinas, em todos os lugares, é hot dog, essas carrocinhas de cachorro quente e também amendoim caramelizado aqui no sul, ou principalmente ali na região da Serra Garibaldi, Alba Barbosa. Os caras fazem um sucesso espetacular. Aqui é a entrada. Aqui vamos ver, a gente deve estar na West 67th Street. Ó, dê uma olhada lá. E olha que legal. E é o Carnegie Hall. Pra lá não dá pra ver, mas é a CNNN 24 years online, on time, é a... O slogan deles passam toda hora. Em uma e uma hora eles passam... Lá o William Bonner deles. Passa as informações mais relevantes dos Estados Unidos. Ó, dê uma olhada aqui muito bonita. Ó, o cavalinho. Esse passeio de charrete, ele dura em torno de 20, 25 minutos. 50 dólares e ele passeia por toda Central Park. Tem também isso aqui. Que é um passeio de... De bicicleta. Que tem um custo... Deixa eu até filmar aqui, ó. 3 dólares por minuto. E o mais incrível é que a gente tá... Uma temperatura ambiente de... Não sei, menos 2, menos 4 graus. E as pessoas... Correndo. Aqui não, mas na... Na outra parte, lá perto do hotel. As pessoas de... De bermuda. E é... Muito bonito. Porque... Nova York é toda... É... Literalmente... Uma selva de pedras. E aqui nesse ponto... Aqui na... O Central Park é... Contrapõe totalmente a imagem. E estamos também... No parque... Mais, ó... 3,75 por minuto. Isso, ó. Big horse. Beautiful horse. Família. E é isso aí, gurizada. Ficamos aqui, ó. Ali é a Broadway. É a 9th Street. 7th Street. Ah... Time Square. E nós estamos na... 7th Street. Que fica o nosso... Nosso hotel. Ali, ó. Tem alguns brasileiros. Que é... Artigo raro aqui. O que tem de... Indiano e Chinês... Chinese... É... Uma loucura. Mas então tá, gurizada. Fiquem aí. E muito, muito, muito bonito. Ah, esse aqui é o... É o... Parque mais caro... Do mundo. Ele foi... Olha só. Agora eu me esqueci quanto é que custa o metro quadrado dele. Mas é um valor absurdo. Absurdo. Se os Estados Unidos fosse negociar... Era... Era em torno do... O custo do parque é em torno do que... É o PIB. Brasileiro. Anual. O PIB é produto interno bruto. É tudo que o país... Produz e ganha de dinheiro. Por impostos e tal. Sem... Sem mensalão. Petrolão. Isso aí, né? De forma honesta e legal. E daí... Com um PIB... Com um que o Brasil... Produz... A sexta maior economia do mundo... Produz em um ano... Não teria... Condições de adquirir... O Central Park. Então tá. Fico daqui. Ó as guliazinhas e bonitinhas... Uma tá cansada. Beautiful girls. Então tá. Ó as guliazinhas e bonitinhas... Ó as guliazinhas e bonitinhas...